Tio Harder Premier no Shop Tour, assim que você vai adorar. Eles são há muitos anos fabricantes de acessórios e peças para bicicletas e para motos também. Você pode até conferir no seu vídeo várias peças, vários acessórios, sempre disponíveis em várias lojas, né, seu Walter? Sempre nos atacadistas e em muitas lojas. E agora o que eles resolveram fazer? Estão lançando no Shop Tour bicicletas que eles estão montando, todas elas em alumínio, para facilitar a sua vida. Você que quer ter uma bicicleta na praia, de repente, tem medo, porque se preocupa, vai enferrujar, sem problema. Esta não enferruja? Não enferruja. Palavra da Tio Harder? Não, tranquilo. Então, Tio Harder, não enferruja, tem qualidade e o preço bem excelente para você. Tem vários modelos, tem masculino, tem feminino, tem a Hard Special Upstain, tem a Hard Splend, tem a Hard Shock, todas elas com um preço assim, imbatível. Exemplo para você, neste modelo de 18 marchas. Esta por quanto vocês vão fazer? Duas de 130? Duas de 130. Duas parcelas de 130 reais, e olha tudo, quadro, guidão, aro, suporte do guidão, canote, tudo, tudo em alumínio. E esta aqui, Upstain, é super legal, porque você não tem aquele trabalho na hora de tirar a roda. É só desparafusar aqui, pronto e rapidinho a roda já sai. Mais uma facilidade da Tio Harder para você. Esta já é uma 21 marchas, duas parcelas de 150 reais é a Hard Shock. Qualquer uma delas, você pode escolher a cor que tiver aqui. O preço não muda não, só muda se for 18 ou 21 marchas. Uma espacia no natural, polida ou em todas as cores que vocês estão vendo. Modelo Cross, aro 20, duas parcelas de 90 reais. E para você que vier dizendo que é a Tio Shop Tour, vai ter 5% de desconto. Aliás, é uma fábrica, você nem precisa vir pessoalmente se não quiser, é só ligar. Eles vão entregar a domicílio, não vou cobrar o frete na Grande São Paulo. É só conferir e aproveitar todas as promoções aqui da Tio Harder. Promoção até sexta-feira, de segunda a segunda, das 8 até às 6. Eles não fecham nunca, direto e reto, das 8 às 6, de segunda a segunda. Na rua Maro Alves do Rosário, número 10, no Jardim Erplin, que fica em Interlagos. E o telefone é 520-3855-529-5013. Tio Harder. E o telefone é 520-3855-529-5013.